Tarde demais. O Alexandre de Moraes recua, mas o estrago já está feito. O Alexandre de Moraes derruba o X no Brasil. Agora se concretiza que o Brasil é uma ditadura e agora dificilmente terá volta. É isso que está acontecendo hoje. O que o Alexandre de Moraes fez de censurar o Twitter, derrubar o Twitter, não somente ele fez derrubar o Twitter, ele tinha falado para as pessoas que eram proibidas de pegar o VPN e levaria uma multa de 10 mil dólares, 50 mil reais se a pessoa continuasse a fazer essas ilegalidades. No caso, entrar e olhar o X. Usar o VPN para olhar o X. Isso é uma grande ilegalidade que realmente as pessoas têm que ser punidas. Então hoje, galera, vamos falar sobre isso. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos esse programa aqui que é 22 Minutos com o Fábio. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para salvar esse nosso Brasil. Vamos ver aqui, galera, diretamente. Olha só o que, pessoal, isso aqui vai te chocar. Isso aqui, porque realmente isso aqui é chocante. Isso aqui é chocante. Vamos lá. Vou botar assim para você ver melhor. Vamos botar aqui. Olha só, pessoal, como que isso é chocante. Vamos lá. No começo, todo esse conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tem a sua origem na derrubada de perfis por Alexandre de Moraes. Aqui, é preciso deixar bem claro, uma coisa é responsabilizar pessoas por discursos criminosos. E nem todo discurso idiota é criminoso. Vamos deixar claro. Uma coisa é discurso idiota, outra coisa é crime. Mas isso é outra discussão. Uma coisa é responsabilizar por discursos eventualmente criminosos. Responsabilizar as pessoas que os fizeram e, inclusive, a plataforma que não os derrubou. Outra coisa é derrubar perfis. Isso se chama censura prévia. Cara, é como se a Globo despertou. agora ele está vendo a censura prévia. Agora, hoje, hoje ele está vendo isso. É como se não tivesse acontecido quatro anos, cinco anos, três anos, dois anos atrás. É inacreditável, a inércia desse pessoal. Porque o grande culpado do que está acontecendo é a própria grande mídia. É a própria grande mídia que deixou chegar a esse nível porque nunca criticou ninguém. Nunca, nunca, a mídia nunca foi para cima dessas falácias. Então, agora, ele está tendo toda a coerência do mundo para falar a verdade que a gente vem falando há anos. Vamos lá. Não sabe o que aquele perfil vai escrever no futuro. Exato. Não derrubar perfil é censura prévia. Me impressiona que a censura prévia foi normalizada no Brasil e que a própria imprensa responde à censura prévia com pequenos murmúrios. Lembrando que quando ele fala da imprensa, ele faz parte da imprensa. ele é um desses que não fez nada para lutar contra essa ditadura. Esse que é o problema. Então, ele está ali junto com essa imprensa que ele tanto critica. Sem fazer grande escândalo disso. Lá no início dos inquéritos de Alexandre Moraes, e aí não é o caso do X, lá no início desse inquérito infinito, o inquérito começou com um ato de censura contra uma revista ligada a Sérgio Moro. lá atrás, no começo do inquérito. Agora há pouco, além das derrubadas de perfis, Alexandre de Moraes proibiu Felipe Martins de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Felipe Martins não foi condenado. Ele é investigado, ele não foi condenado. Então, um inocente foi proibido de dar uma entrevista a um dos maiores jornais do país. é um ataque à liberdade de imprensa, é um ataque à liberdade de uma pessoa que não foi condenada. Mas há apenas murmúrios, porque se normalizou isso. O Brasil adora um xerife vingador, como antes adorou Sérgio Moro, que viola a lei para fazer supostamente o bem. Agora, quem ocupa esse papel é Alexandre. Mas quem violou a lei para fazer supostamente o bem era o pessoal togado lá que falou que a gente vai censurar até o dia 31. Isso sim. E aqui vem mais. Aqui eles falam mais agora sobre tequila. Agora, quem ocupa esse papel é Alexandre Moraes. Só para terminar, quando ele ameaça usuários de internet que eventualmente usem VPN para acessar o X, aí ele ultrapassa qualquer limite. Porque usuários de internet não tem nada a ver com... O Alexandre de Moraes ultrapassa qualquer limite. Vamos lá. ...com as violações legais cometidas por Elon Musk. Não tem nada a ver com isso. Então, quando ameaça cidadãos que são usuários de internet por usar a VPN, ele repete procedimentos das piores ditaduras que ao censurar o uso da internet perseguem perseguem cidadãos comuns por tentarem usar a internet por meio de um atalho. Uau! É totalmente ilegal. Ele e Elon Musk estão disputando um campeonato de ilegalidades. Rapaz, olha, eu nunca vi a Globo bater no Alexandre de Moraes da forma que eles bateram agora. é muita porrada, mas muito bem feito mesmo. Cara, não se pode deixar mais... A própria grande mídia está acordando. Então, ele teve que recuar. Porque ele fez aquelas três coisas, derrubou o X, quis derrubar tudo das plataformas e, obviamente, a mensalidade ali do Starlink, etc. Então, você vê que é um absurdo total que... Mas aí, ele se desesperou, falou, não tenho que voltar atrás, tenho que voltar atrás. Então, ele já voltou atrás com o negócio do VPN. Agora, a pergunta que muitos fazem para mim é, Fábio, e nós? Você acha que a gente poderia ou deveria pegar, colocar um VPN no nosso telefone? Vamos lá, entender um pouquinho de VPN, pessoal. Não existe como o Alexandre de Moraes saber se você entrou no site A ou no site B. A não ser que ele pegue o seu celular ou se ele calhar de estar no X no momento que você postar alguma coisa para ele. Então, acho que isso aí é válido a gente entender isso. Então, existe a possibilidade, sim, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Então, cara, a primeira vez eu vejo aí... Pessoal, não esqueça, se você está gostando do nosso programa, você quer ajudar, colaborar para que a gente cumpre mais câmeras, ir no mini mais, conserte o nosso estúdio, é só você ir aqui, ali tem um coração, você pode botar um coração de valeu. Então, você doa aí um real, dez reais, cem reais, doa o que você puder doar. Aqui mesmo, ali embaixo tem ali, tem um coraçãozinho, é só você apertar aquilo ali, que legal. Vamos lá, o outro, muito indignado, eu esqueci o nome dele, mesquita, não sei o que, esqueci o nome dele, mas vamos lá, olha só o que ele falou aqui, olha só, preste atenção nisso aqui. Vai lá, bota no comentário se você sabe o nome dele, bota aí para a gente bater um papo, vamos lá. É um movimento de secessão, que é uma coisa que está quicando na área do Brasil, quando você olha a divisão dos votos no Brasil, você está enxergando alguma coisa no futuro que pode ser muito ruim. Então é isso, cara, eu estou nesse ponto, eu sei, eu sei pela minha experiência e por tudo que a história ensina que o Brasil está a um milímetro de cruzar a linha de não retorno e isso vai durar gerações, vai prejudicar a vida dos meus filhos, dos meus netos e daí para frente. Pessoal, eu não sei se esse vídeo foi depois ou antes do X ser banido do Brasil, mas interessante a fala. O Brasil não terá mais conserto, esse é o ponto chave. Mesmo quando você acaba formalmente com o regime que tomou, o que sobra são filhotes do regime. Isso está aí, é verdade, em todos os países que passaram por essa experiência. Você sai do Brejneve e cai no Putin. E isso é um destino terrível, é um destino terrível. Então, para mim, o que interessa é esse ponto. Eu só vejo uma maneira de resistir a isso, que é por dentro da política, no Congresso, sem ser por uma guerra que nós não temos condições de mover, ou por força armada que não existe, todos esses devaneios. A possibilidade que existe é essa. E se você fuzilar na pessoa do prefeito de hoje o centrão, que pode ser aquele que vai desequilibrar a balança em favor da continuação de uma democracia que seja defeituosa, mas que não vai cair no totalitarismo, para mim é disso que se trata. Eu não estou pensando em nenhuma coisinha. Eu estou vendo uma urgência que em 70 anos eu nunca vi. Uma coisa de uma gravidade monstruosa. Um negócio que está aqui na frente, a 10 metros na frente, e que o Brasil não está enxergando. E eu vejo as pessoas discutindo tudo que é bobagem, menos isso, menos essa coisa. Olha, nós estamos na bica de entrar numa coisa que não tem retorno. Então nós temos que fazer todos os movimentos e todas as concessões para impedir que isso aconteça. Eu dou o exemplo da esquerda francesa, que é o exemplo avesso. A direita ganhou lá por uma enorme margem e os caras do segundo turno, 200 candidatos renunciaram para deixar o voto concentrado em um e com isso viraram o jogo. E nós aqui estamos aí dividindo para lá, para cá, porque é o Cassado, porque é o Marçal, porque é o liberalismo libertário, o liberalismo não sei o quê. Cara, isso me deixa em pânico. Quando eu começo a ver esse troço, eu fico em pânico, porque eu falo, vamos para o desastre. Os caras não, vamos para o desastre sem saber que estão indo para o desastre. Foi tão perfeito o trabalho de destruição da educação que o PT fez nesses 40 anos, que o Brasil transitou para o totalitarismo e não enxerga essa realidade, não enxerga. Muito forte, e ele fala aqui alguns pontos que nós já falamos no nosso canal, nós temos que nos unir, então nada mais de visão, nada mais de xingamento, se você é Marçal, fica com Marçal, se os outros são Bolsonaro, fica com Bolsonaro, cada um com a sua, sem problema, sem loucura. Então é muito forte a palavra dele. Vamos lá ver se a gente tem mais coisas aqui? Sim, olha esse outro advogado aqui falando sobre esses casos também. Um dos litigantes, olha, você não pode dizer, pedir aqui que seja punido com prisão, porque, obviamente, não é crime descumprir a ordem judicial, e sim, resulta em multa. Está no artigo, é só ler, está 774, inciso 4 do CPC, Código de Processo Civil. Então, descumprir a ordem judicial não é crime de desobediência, não pode resultar em prisão, não pode derrubar a rede, porque quando você descumpre uma ordem, o que a legislação exige de você é que a pena mais branda seja aplicada. Qual é a pena mais branda? Multa. Então, você vai e multe a plataforma. A plataforma saiu, você vai lá fora e multe a plataforma. Você faça uma intimação correta, válida, por carta rogatória, porque é uma obrigação de fazer, então pede para nomear o representante, vai, faz a carta rogatória, chega lá, ele não nomeia, o que você faz? Aí você faz outra intimação e multa a empresa lá fora, de acordo com todos os trâmites e procedimentos de acordos internacionais. É assim que funciona a democracia, essas foram as leis que nós estabelecemos, estabelecemos para que todos nós possamos estar em harmonia. Agora, se isso gera um desconforto, mudem-se as leis, não podemos passar por cima delas em nome da efetividade, em nome de a lei está sendo ultrajada. Eu tenho visto com um certo constrangimento algumas pessoas dizerem assim, ué, mas descumpriu uma ordem judicial, queria que fizesse o quê? Vocês acham que é a única ordem judicial que está sendo descumprida no país? Será? Aqui ele está sendo muito, muito, muito forte nessa fala. Ele está abrindo a mente de muitas pessoas e mostrando que o objetivo é outro, a intenção é outra. abra os olhos para essas coisas que estão sendo faladas. Então ele está abrindo o olho de todo mundo aqui. Vamos lá. Mesmo que as pessoas acreditam que nós estamos num país que ordens judiciais não são descobridas, todas as dívidas são pagas, todas as empresas estão regulares, todas as farmácias e padarias têm o seu alvará perfeito e quando não tem são fechadas. A gente acredita que é assim que funciona esse país há tanto tempo? É óbvio que não. E a gente não pode pensar, aí você fala, não, mas aqui o X é de uma magnitude muito expressiva, então ele tem que ser tratado diferente. Sim, tem que ser tratado diferente, mas não de forma mais gravosa, e sim de forma menos gravosa, porque fechar, vamos dizer assim, uma padaria é muito mais, menos impactante para a sociedade do que você fechar uma rede onde pessoas trabalham, exercem o seu ofício, jornalistas, veículos de comunicação tem lá sua audiência, sua publicidade, advogados, médicos, as pessoas se comunicam, 22 milhões de usuários são de alguma forma, de alguma forma não, são explicitamente censurados por conta dessa punição. Para se atingir o Musk, nós é que somos punidos, isso não faz o menor sentido, ainda tem essas punições. Esse ponto aqui, pessoal, importante que a gente continua divulgando, porque o Alexandre de Moraes não está punindo o Willemans, o Willemans continua bilionário, continua muito feliz, continua sacaneando, quem se lascou como sempre é o povo, o povo se lascou, vamos lá, continua. Ele, que também não faz sentido, porque você não pode punir pessoas que são terceiras, dentro de um processo, as punições atingem apenas os litigantes, você não pode punir alguém que está no meio da rua por um processo que tramita que não tem nada a ver com aquela pessoa, como é que eu posso ser multado por uma briga que não é minha? Então, isso tudo é totalmente irregular, ilegal, mas, infelizmente, vem da Suprema Corte e quem poderá nos defender, não é? Uau, meu amigo, sensacional, botou ali mesmo como tem que ser dito, sensacional, quer dizer, as pessoas, a mim, muitas ainda não estão acordando, eles continuam dormindo acreditando que isso não vai chegar neles, por isso que a gente vê tantas pessoas tristes, cabisbaixos, exatamente por isso. Vamos lá, vamos pegar aqui algumas outras coisas para a gente ver aqui, tenho certeza que vocês estão participando aí, é dessa aqui, deixa eu ver isso aqui, isso aqui não, espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é claro, vamos botar o Lula falando merda aqui, que o Lula fala merda, a idade de vocês, eu conheço a idade de vocês, e é por isso que me preocupa de falar com vocês, e vocês nunca desprezarem a política, porque toda vez que você vê um cara na televisão, dizendo, nenhum político, todo mundo é ladrão, vamos combater a corrupção, eu que sou o bom, esse não tem futuro, porque se a gente for acreditar nas mentiras, nós vimos o que aconteceu na eleição de 2018, nós vimos o que aconteceu com a eleição do Collor, nós vimos o que aconteceu com a eleição do Jânio Quadro, todo bravado, que disse que vai te eleger combatendo a corrupção, ele termina sendo o maior corrupto do período dele. Rapaz, ainda tem gente que bate palma para uma desgraça dessa, ele falou aquele monstão de baboseira que ele sempre fala, uma vergonha, ele dizendo que todo aquele que diz que vai lutar contra a corrupção, se ferrou, se lascou, porra, ninguém se lascou mais do que ele, ninguém se lascou mais, se realmente essa é a visão, é fazer esses, essas, cara, ele está com um problema muito sério, a verdade é essa, ele sabe que, cara, olha só, olha as coisas que ele tem coragem de falar para o povo brasileiro, você fala assim, mas não é possível, está bêbado, está embriagado, como que você fala uma coisa dessa? Mas, e cara, se eu colocasse aqui, você fala, não, pera, deixa eu escutar de novo, não é possível, pessoal, essa é a realidade, ele realmente, o que ele está dizendo é que quando uma pessoa promete que vai lutar contra a corrupção, que essa empresa, a pessoa vai aumentar, vai crescer, vai fazer mais dinheiro, por quê? Porque, sei lá que desgraça é essa, que está na cabeça dele, para pensar que fará isso, na verdade, uma coisa, eu tenho que concordar com ele, as pessoas que falaram esse monte de coisa, tem gente que está presa até agora, isso aí, é outra coisa, mas tem gente, passando por essas dificuldades também, então, cara, isso é o grande problema, então é isso aí, galera, Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, não esqueça de vir aqui, deixa eu tirar esse negócio daqui, não esqueça, pessoal, de vir aqui, peraí, 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 não esqueça de vir aqui e ajudar a gente com o valeu, dá um valeu lá, Fábio, eu estou duro hoje, não dá, tá bom, se você estiver duro, então bota, escreva valeu também, tá bom, então Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês no outro canal, assim, e aí